Signo de leãozinho, sejam muito bem-vindos, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal Império do Tarot. Eu sou a Cíntia Bernardes e vamos para a sua leitura para maio. Maio de 2024. Quais são aí as orientações dos oráculos e da espiritualidade para o meu povo purpurina, meu povo dourado, meus leõezinhos brindos, sol, lua ou ascendente em leão, conselhos e orientações para o mês de maio. E amores da minha vida, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, corre e já se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like. Você sabia que o seu like ajuda no engajamento do meu canal e ajuda o meu canal a crescer? E também quero te convidar a conhecer o meu canal novo, que é o Tarot com Astrologia. Lá no Tarot com Astrologia, são somente as previsões diárias. É a astrologia do dia, mais as previsões ali do dia, para você organizar o seu momento, né? Aquela mensagenzinha top ali, rapideste, para o seu dia, tá bom? Aqui abaixo na descrição do vídeo tem o link do canal novo. Se inscreve lá, ativa o sininho e deixa o seu like também, tá? Bora lá, tem um barulho aqui, gente, que o povo tá arrumando um negócio aqui no vizinho. Mas tudo bem, tudo está em perfeita ordem divina. Signo de leão, por favor. Minha unha tá quebrando. Deixa eu tirar aqui. Energias para o signo de leãozinho, maio. Olha só a carta sim, isso aqui fala de uma grande abertura, né? Sim, você vai conseguir, sim, isso vai realizar, sim, 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 os caminhos estão abertos aí para as minhas purpurinas lindas. Ó, é um mês de equilíbrio, pede para que você se equilibre e também as energias de maio, né? Com certeza trarão para você o equilíbrio aí na sua vida, tá? O verbo criador é para pôr para fora, é para falar, tá? É para decretar, é para se comunicar. Não bloqueie o seu chakra laríngeo, ou melhor, não fique com coisa entalada na garganta, leãozinho. Bota para fora, não precisa brigar. Você pode pôr para fora de uma forma elegante, chiquérrima, né? Claçuda, mas não fica com nada entalado aí na garganta, não que faz mal. É o mês para você avançar, ó. Transpor os limites, romper aí os limites, né? Quebrar os impedimentos e ir adiante. Avançar, tá? Não pare por conta das dificuldades, dos bloqueios. Eles aparecem, aparecem. Mas é o momento para você transpor isso aí. Quebrar, tirar da sua vida, passar por cima. Superação isso, tá, leãozinho? Ouça a sua intuição. Perceba a sua intuição, se conecte com a sua intuição. Tem pessoas que falam, ah, isso não é nada não, né? E depois, de repente, falam, nossa, se eu tivesse dado voz, aquilo que eu senti... Então, leãozinho, quem avisa amigo é, né? Perceba a sua intuição, tá? Ela vem muito forte para você. E aqui fala da aceitação. Então, é algo aí na sua vida que simplesmente é para você aceitar e deixar fluir. Não luta contra, tá? Entra no fluxo da vida. Aceite. Aceite a sua intuição, principalmente. E ela vem muito forte para você aí durante a noite, enquanto você estiver dormindo. E aqui fala de perdas de poder, ou seja, o que está roubando, sugando o seu poder? Perceba, a sua intuição vai te mostrar. Ou você pode ter um sonho, né? De algo aí que está sugando a sua energia, sugando o seu poder. Então, a espiritualidade vai falar diretamente com você a respeito disso. Fique bem atento, tá? Energias gerais para o signo de leãozinho, sol, lua e a sua mente. Conselhos e orientações para o mês de maio, para leão. O que vem aí para o signo de leão. Maio de 2024. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Energias para o leão, uau, mira que coisa linda que saiu aqui, a carta da justiça, um arcano maior, né, a justiça traz para você a verdade, a justiça traz para você o equilíbrio, e para mim essa carta, ela sempre que ela vem, eu vejo que tem a manifestação da justiça divina agindo e atuando na sua vida, pode ser problemas burocráticos, pode ser problemas relacionados à justiça, e que esse mês aí para você também se resolve, tá, mas eu sinto muito a manifestação da justiça divina na vida de vocês, trazendo o que é justo para você, trazendo verdades, e te trazendo o equilíbrio, tá? Qual o desafio de leão, o imperador? Desafio de leão, controlar a sua vida, dominar a sua vida, dominar as suas emoções, dominar principalmente as suas sombras, o ego negativo, o ego negativo, né, para muitos dominar o ciúme, dominar a possessividade, então o imperador ele vem aqui como um fator que pede liderança, controle, autocontrole, domínio da sua vida. Mensagem da espiritualidade, olha que lindo, 10 de copa, gente, 10 de copas a espiritualidade, se você estava preocupado com assuntos aí ligados à família, ligados ao seu campo amoroso, eu vejo que tem aqui um equilíbrio, tá, a própria espiritualidade trabalhando para trazer a alegria, a paz, a harmonia, o equilíbrio, até mesmo no seu emocional, viu, leão? Eu sinto a espiritualidade aí trabalhando, ajudando muito, é, a sua vida em maio agora nesses pontos, uuuh, cavaleiro de espadas, aqui fala de, ó, movimentações, tá? Movimentações aqui positivas, novidades, vindo ao encontro de vocês, o arcano maior, o mago, fala que um desejo se realiza, você tem uma grande manifestação, algo, sabe uma coisa que acontece, você fala assim, gente, isso só por Deus ou isso foi um milagre, né, é um grande acontecimento, mas é algo que você já estava cocriando, pode ser algo relacionado à família, filhos, casamento, amor, é, uma cura também, eu sinto, tá, mas eu sinto que vocês conseguem desbloquear, no mundo espiritual, algo que estava bem travado, bem empacado, o mago aqui é o poder do criador, né, é o poder da cocriação, então é algo que vocês estavam cocriando, pode ter uma viagem aqui pra leão, pra leão, e o pagem de pausa, ó, trazendo aqui caminhos, caminhos abertos, tá, novidades, leão vai trilhar novos caminhos aí, viu, você estava sentindo a sua vida travada, tipo, não acontece nada, minha vida, eu já, eu tome maio e nada, eu vejo aqui muita coisa se movendo, se movimentando e abrindo pra vocês, a atitude que vocês devem ter, o 3 de ouros, valorização, saber valorizar, isso é importante pra leão, o leão gosta de ser valorizado, né, então assim, qual a sua atitude, se valorize, mas também valorize os outros, valorize o trabalho das outras pessoas, valorize o que as outras pessoas fazem, tá, eu sinto que você tem que ter essa atitude, mesmo, de manifestar isso, pras pessoas, porque leão, tudo que a gente faz pro outro volta pra gente, né, então, é, por exemplo, você vai parar pra poder abastecer seu carro, o frentista, né, você agradece, fala, olha, gratidão, você faz um trabalho incrível, gratidão, né, ou lá na panificadora, você agradece as pessoas que atendem, você fala que o pão é gostoso, você é aquela pessoa que só reclama, só acha defeito, então eu sinto que você deve manifestar isso aqui, pros filhos, pro marido, pra esposa, pro pai, pra mãe, pras pessoas aí, né, que você se conecta, doe essa generosidade, sabe, essa gentileza, né, seja uma pessoa generosa, seja uma pessoa que transborda na vida dos outros, procure, pergunte-se, como eu posso transbordar na vida das pessoas hoje, espiritualidade, universo, como eu posso transbordar na vida das pessoas, e tudo que você transbordar lá, vai voltar pra você, tá? Vamos ver a família, Cavaleiro de Ouros, é uma carta de estabilidade e segurança, vai ser um mês muito legal aqui pra família, inclusive é que pede pra você se dedicar mais a sua família, agora no mês de maio, tá? Faça algo especial pra sua família, tipo, faz um almoço gostoso, convida, sabe, um filho seu pra poder, meu filho, vamos passear comigo, só eu e você, vamos comer uma pizza, vamos comer um lanche, vamos bater um papinho, e eu vejo muito amor, muita amorosidade, tá? E quem tem filhos, né, faça isso com seus filhos, quem não tem filhos, faz com o pai, com a mãe, com o irmão, com o sobrinho, isso vai ser ótimo pra família, vai te dar um senso de amor e de valorização muito grande também, tá, Leão? E tudo isso reverbera na sua vida de forma positiva. Amorzinho, pra quem está solteiro, a gente tem um sete de ouros, sete de ouros fala da sua colheita, então eu acredito que muitos aí podem ter uma colheita de amor, tá? Novo amor, pode ser pessoas de libra, muito forte pessoas de libra, gêmeos ou aquário, e ares, leão ou sagitário, de repente pode ter alguém que resolve voltar pra sua vida. Eu sinto que pode ser uma pessoa do signo de ares, voltar pra sua vida, ou sei lá, uma reconciliação aqui, tá? Que babado, hein, Leão? Alguém aí pode querer, né, uma nova chance, uma nova oportunidade no amor. Ó, aqui fala de um novo amor. Uma nova pessoa vai despertar os seus sentimentos. Então, o que tá favorecido pra vocês é uma pessoa nova. Não é uma pessoa antiga nem reconciliação, é uma pessoa nova, tá? Que tá legal aqui pra vocês, é realmente um novo amor. Então, uma nova pessoa vai mexer aí com os sentimentos, né, com a libido do meu povo de leãozinho. Bora ver aqui amorzinho pra quem está em um relacionamento. Sete de espadas. Clarificação pra esse sete de espadas, por favor. Rei de espadas. Eu sinto aqui, tipo, uma conversa, tá? É mais ou menos assim. Uma conversa bem franca, uma conversa bem honesta. De situações que já foram vividas ou algo que tava acontecendo. Mas que ninguém nunca tinha falado, nunca tinha exposto. E vem uma oportunidade, é uma oportunidade que vai ser criada para que vocês tenham uma conversa de vamos lavar a roupa suja, vamos desentalar o que tá na garganta. Vamos colocar as coisas em pratos limpos e vamos pôr as coisas em ordem. Eu sinto uma conversa madura, eu sinto uma conversa que inclusive traz amadurecimento para o relacionamento, tá? Agora, leão cuidado também com alguns tipos de conversa. Por exemplo, você conversa com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe. No seu WhatsApp, aí você vai e fala do seu parzinho, da sua parzinha, né? E sei lá por que cargas d'água, essa pessoa vai ler isso e se sente traído. É horrível. É horrível, né? Imagina. Então, cuidado também com as conversas, tá? Esse teste de espadas, ele veio pra mim muito. Conversas que trazem perdas, conversas que trazem roubos, conversas que trazem confusão, mágoa. Então, é assim. Eu sinto que agora e mais, vocês vão ter uma conversa decisiva, definitiva. Mas eu não sinto rompimento ao mesmo término. É o que eu disse, né? Eu sinto um reset aí e um amadurecimento. Colocar, ou mesmo esclarecer alguma coisa, esclarecer alguma situação, tá? Mensagem oráculo para o leãozinho em um relacionamento no amor. Química. Existe uma grande química entre vocês. Existe um poder grande, ó. Perdoando e aprendendo. Ao liberar e curar o seu passado, você experimenta mais amor no seu presente. Então, é um relacionamento que tem fogo, tem sentimento, tem química. Mas, realmente, aqui, ó. Existe algo que vem trazendo perdão, vem trazendo aprendizado, vem trazendo liberação e cura. E o amor amadurece e fica bom, tá? Vamos ver, saúde para leãozinho, seis de ouros. Seja mais generoso com o seu corpinho. Seja mais generoso com a sua saúde, tá? Invista mais na sua saúde. Invista mais no seu corpo. Que isso seja prioridade. Aliás, tinha que ser prioridade na vida de todo ser vivente, né? Porque, quando a gente cuida do nosso corpo, da nossa saúde, a gente vive melhor, vive mais. E não sei por que cargas d'águas, né? Às vezes, a gente se esquece disso. Então, eu sinto que a espiritualidade vem aqui lembrando, ó. Invista mais no seu corpo. O que você pode fazer para melhorar o seu corpo, melhorar a sua saúde? Melhorar a sua autoestima em relação ao seu corpinho. Seja generoso. Não seja egoísta consigo mesmo, tá? Vamos ver, dinheirinho. Uh, leão, ó. A carta da força. A energia de leão. Empoderamento, né, meus amores? Sucesso, brilho aí para vocês, tá? Eu vejo que tem muita gente aqui que consegue, que vem para você um dinheiro que está ligado à justiça de alguma forma. Ou é algo que é seu, é uma herança divina que é sua e você recebe. Ou é algo de justiça mesmo, um processo. Sei lá, é algo que é justo você ter. É um dinheiro que é seu, tá? E eu vejo aqui também colheitas financeiras. Então, financeiramente, é um mês forte para vocês. É um mês bom para vocês. Ganharem dinheiro, fazerem dinheirinho. Receberem aí o que é seu, né? Porque ninguém aqui quer nada dos outros. A gente quer a nossa porção. Todos nós temos uma porção divina. Todos nós temos uma herança divina. E a gente quer exatamente a nossa herança, tá? Um alerta, ó. Oito de paus. Vai ser um mês de muita movimentação, viu? Muita movimentação. Vocês vão sentir que vai passar muito rápido. Oito de paus fala de surpresas também. Oito de paus também fala de viagens de avião. Pode ser aí alguma coisa em relação a uma viagem. Pode ser uma viagem que aparece para você fazer de surpresa. Então, alerta, preste atenção. Você vai ter que ter bastante movimentação. Muita coisa mudando. Muita coisa acontecendo positiva. Tá? Não vejo aqui negativo. Agora, trabalho. A gente tem aqui uns cinco de espadas. E um as de ouros. Melhoria, né? A escassez aí. O sentimento de escassez. De não ter. De perda. De ser perdedor. Fica para trás. O as de ouros vem abrindo seus caminhos. No trabalho. Trazendo aí manifestação. Você pode receber uma ajuda. Tipo, alguém te indica. Alguém te ajuda de alguma forma em relação ao seu negócio. Ao seu trabalho. Tá? Eu vejo movimentações também. Mudanças bem rápidas. E eu vejo o leãozinho aqui correndo atrás. Então, é o mês que o leão vai fazer a parte dele. Eu não vejo vocês acomodados. Sabe? Eu vejo vocês aí correndo atrás. Tá? E se você estava aqui, né? Ai, meu negócio está tão ruim. Eu não estou conseguindo trabalho. E isso e que aquilo, o as de ouros vem trazendo um mês de sorte. De grande abertura para vocês. Tá? De muita abundância, prosperidade e bons acontecimentos. Bons acontecimentos. A carta de corte a gente tem um três de paus. Então, aqui fala que algo que você estava esperando muito, desejando muito, chega para você. Algo que você estava esperando, desejando, chega para você. Mensagem, oráculo para leão. Oráculo da alquimia. Caiu aqui. É o éter. O vazio. O leer. Aguenta aí, moz amor. Esse oráculo é maravilhoso, gente. Os vinte e dois mistérios. Presta bem atenção. O vazio é um enigma místico por si só. Não pode ser compreendido por meio da alquimia, da química, da ciência ou da espiritualidade. Ele surpreende o buscador mais hábil e humilha o filósofo. Das profundezas do nada nascem todos os sentimentos e possibilidades. Por trás da cortina do nosso mundo material, o poder da amplitude eterna está em ação. Essa carta pode aparecer em um momento em que algo foi liberado. Um relacionamento, uma posse, um título. Mas o vazio é muito maior do que qualquer entidade mundana. Quando o alquimista aproxima do vazio, o destino muda na escuridão. Como o Rimas, você é atraído por ele, assim como ele é atraído por você. A meditação é fundamental neste momento. Apenas sente e respire e entregue-se à vastidão. Existe uma eletricidade entre você e o vazio que é sagrada e atemporal. Pois, do seu centro, tudo nasce. Ou seja, leão, é exatamente do vazio que tudo nasce. Ou seja, se você está sentindo vazio em algo, no seu ser ou em alguma área da sua vida. Exatamente neste vazio e através deste vazio que vai nascer o novo. Entregue-se, sente, respira e veja esta conexão sagrada que existe nesse momento da sua vida, tá? É isso, meus amores. Beijo, amo vocês, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.